O que é a esfoléia para o sucessivo de medicamentos? Quase todos nós temos dor de cabeça de vez em quando. Sempre as esfoléias tensão ou desenxaquecas as dores de cabeça mais corpos. Algumas pessoas têm uma dor de cabeça que piora gradualmente, apesar do aumento dos usos analgésicos. Compreensivelmente, isso pode levar a uma sensação de frustração. Além de uma dor de cabeça que piora, a medicação e as outras estratégias que antes ajudavam deixam de funcionar tão bem. Tudo o que é tentar aliviar a dor de cabeça parece piorá-la. Esta é a experiência dos pacientes que desenvolvem a esfoléia por sucessivo de medicação. Embora não tão comum como a enxaqueca ou a esfoléia de tensão, esta é dos tipos de dor de cabeça crónica a mais que não. Esta espiral descendente torna-se extremamente penosa, também do ponto de vista psicológico, subgargando a rotina diária e laboral das pessoas que já de si é habitualmente stressante. É uma situação difícil de entender para quem sofre. Parece que a dor de cabeça tem uma vida própria, mesmo que seja tratada de uma forma que tenha funcionado antes e muitas vezes de uma forma que tenha sido mesmo recomendada para um médico. Como é que um medicamento que antes funcionava bem pode contribuir para a manutenção de uma dor de cabeça? É de facto difícil de entender e requer que a pessoa consciencialize o processo, focando a atenção não só na dor de cabeça, mas também na forma como o medicamento é utilizado. Dar um passo atrás, monitorizar como os analgésicos são usados quando necessário, não é fácil. As pessoas muitas vezes estão cientes que a sua medicação não está a funcionar tão bem como antes, mas mesmo assim têm a necessidade de tomar álcool. Alguns estão preocupados por levar o consumo de medicamentos e até tentarem reduzir a medicação, o que muitas vezes resulta no próprio agravado das dores de cabeça. Portanto, condiciona uma necessidade de continuar a tomar a medicação com frequência. Este comportamento tem alguma semelhança com a dependência, embora nem seja sempre fácil dizer se a dor crescente está a reduzir ou o uso de desistir de medicamentos ou vice-versa. A escaleia, por um exercício de medicamentos, desenvolve-se em paralelo com uma sensibilidade crescente também para outras causas dores de cabeça e para fatores agravantes. Além disso, a sensibilidade geral à dor aumenta também em outras partes do corpo, como o pescoço, os ombros, as costas e, portanto, isso também ajuda e contribui para um aumento da ingestão dos analgésicos. Este fenómeno de sensibilidade à dor foi demonstrado em vários estudos com doentes a escaleia com o exercício de medicamentos, em comparação a outras dores de cabeça sem o exercício de medicamentos. As características da dor de cabeça por o exercício de medicamentos muitas vezes mudam ao longo do tempo, à medida que esta dor de cabeça se desenvolve. As dores de cabeça podem ser mais persistentes, contínuas, mais semelhantes à escaleia de tensão em vez de outras dores de cabeça mais intensas e disruptivas, mais típicas que é cá. No entanto, essa lei do exercício de medicamentos também se pode desenvolver a partir de pessoas que tinham uma só lei de tensão episódica e, neste caso, às vezes alguns dias dores de cabeça podem-se assimilar às enxaquecas. Isto enfatiza a dificuldade de diagnosticar a dor de cabeça subjacente e primária. Existe uma clara ligação entre o exercício de medicamentos e a dor de cabeça, demonstrada pelo facto que a dor de cabeça geralmente melhora se a pessoa conseguir parar de usar os medicamentos em excesso. Muito felizmente, é muito frequente ocorrer um agravamento inicial das queixas antes da melhoria, o que para muitos é uma prova que não conseguem interromper o uso de analgésicos e não conseguem viver de outra maneira. Este agravamento inicial da dor de cabeça, o rebound, raramente se estende por mais de algumas semanas. Obrigado. 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 Obrigado.